Hoje vou mostrar como procurar atualizações num smartphone com o sistema operativo Android 12. É importante que você mantenha o seu smartphone atualizado, tanto para corrigir problemas que tenha o sistema operativo, como para o proteger de vírus, malware ou ameaças que o seu sistema operativo possa estar sujando. Mas antes, subscreve o canal, porque eu publico novos vídeos todos os sábados às 9 da manhã. Para começar, temos que abrir as definições. Deslizamos o dedo para cima e abrimos a aplicação de definições. Agora procuramos a opção de sistema. Navegamos até encontrar. E aqui está em baixo, que tem o símbolo de um i. Carregamos então em sistema. E agora atualização do sistema. Temos aqui na quinta posição, que diz atualização do sistema e que está atualizado para o Android 12. Clicamos então em atualização do sistema. E diz que o sistema está atualizado. E agora pressionamos a opção que diz verificar atualizações. Isto irá procurar as atualizações atuais para o sistema operativo e irá mostrar todas as atualizações disponíveis nesse momento. Neste momento eu não tenho novas atualizações para instalar, porque eu já instalei todas as atualizações no dia 21 de novo. E é assim que atualiza o seu sistema operativo. Vem a esta opção, procura as atualizações e instala todas as atualizações sugeridas, tanto para o sistema, como para a aplicação, como para a proteção de vírus ou malware. É muito importante que tenha sempre o sistema operativo atualizado com as atualizações mais recentes, para não estar sujeito às ameaças da rede. Espero que este vídeo tenha ajudado. Agora considera subscrever ao canal, porque eu publico novos vídeos todos os sábados às 9 da manhã. Mete um gosto se gostaste do vídeo. E escreve nos comentários, se tiveres alguma questão, porque eu leio e respondo a todos os comentários. Obrigado. 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 Obrigado.